Olá, salve, salve! Soterópolis no ar! Cinema, música, artes visuais são os destaques dessa edição. Veja agora o que preparamos especialmente para você. E a gente começa com artes visuais. Vamos conhecer o trabalho do artista autodidata Aurelino dos Santos. O Museu de Arte Moderna da Bahia expõe cerca de 70 obras do artista baiano autodidata Aurelino dos Santos, que já passeou internacionalmente por várias exposições, Madrid, Paris, Valência. Qual é a importância do Aurelino dos Santos para as artes brasileiras e baiana, claro? Aurelino é uma artista que iniciou uma pintura nos anos 60, foi para São Paulo, depois voltou para a Bahia e durante esse tempo todo produziu um trabalho que seguramente se insere dentro do que a gente pode considerar de uma linguagem extremamente contemporânea, uma arte atual. Aurelino dos Santos nasceu em Salvador em 1942, foi cobrador de ônibus e é artista autodidata. Iniciou sua carreira artística por influência do vizinho, o escultor baiano Agnaldo Santos. A sua trajetória mudou quando ele conheceu a arquiteta paulista Lina Bobardi, que na ocasião formulava o Museu de Arte Moderna da Bahia no início dos anos 60. Ela e seu esposo Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP, levaram Aurelino para São Paulo para agenciá-lo. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Desde 1983, quando eu conheci a Aurelino, ele frequentava a Galeria Cavalete e minha galeria era no Salvador Progatel. Então esses anos todos ele adquirindo obras dele e colecionando por ser um apaixonado pela obra dele. E nessa época não tinha nenhum valor de mercado. Hoje ele tem um valor substancial, é um artista de cores puras. E por ele ser um andarilho, ele é um artista que, como ele anda muito pela cidade, ele praticamente mapeia a cidade e transfere essa forma geométrica para o trabalho dele. Ele é um artista excepcional. E eu vim conhecer de perto o lugar onde o senhor Aurelino faz seus quadros e bater um papo com ele, né, senhor Aurelino? Como é que o senhor começou a pintar? Quando é que o senhor começou a fazer seus quadros? Eu comecei a trabalhar em cobrador de ônibus. E como é que o senhor descobriu que tinha jeito para pintura? Pô, tem. Tem muito jeito, né? É, aí fui pintando. Foi pintando? Foi. O primeiro quadro que eu fiz, eu vendi a Aguinaldo. Ah, Aguinaldo, que era seu vizinho, não é? É, ele morava aí. O outro foi Mário Cravo. Mário Cravo? É. O senhor foi amigo de Mário Cravo? Foi. E o que é que o senhor pensa na hora que faz seus quadros? Nada. Eu vou... vou arriscando. Tem alguma coisa que o senhor mais gosta de pintar? Igreja. O senhor é uma pessoa religiosa, devota? Sim. Tem muita fé? Tem. Tenho fé nesse aqui, guerreiro. Do guerreiro? É. E quem é esse guerreiro, senhor Aldenina? Guerreiro? Homem redondo. E desde quando todos os olhos se voltam pra mim De lado fundo da escuridão Esperando e querendo que eu saiba O que é que te comoveu na história da Aurelino e quando você encontrou a Aurelino aqui? Olha, eu vi uma matéria e fiquei encantado com os quadros. Na verdade, já vinha estudando um pouco a história da Aurelino, Mas quando eu vi os quadros nessa matéria, eu fiquei encantado. E aí eu comecei a procurá-lo. Fiquei uns dois meses nesse processo até que descobri a casa dele aqui. Fizemos amizade desde 2000 e final de 2013, início de 2014 e até hoje. Estamos aí nessa parceria. Aurelino continua produzindo cerca de um quadro por mês. É através da intensa geometrização e das cores puras, Tendo como marca uma perspectiva verticalizada Que ele expressa todo o seu universo único e particular. A gente pode falar de valores, quanto valem as obras da Aurelino. Tem como a gente mensurar isso? Olha, é incrível. Eu sou um galerista e não sei o valor, Mas isso a gente sabe de uma outra maneira. O que circula por aí é que existem trabalhos deles Que saem em leilão, geralmente 18, 20, 25 mil, até 30 mil. Já ouvi falar que teve pessoas que vendeu até por 50 mil o trabalho dele. E você, como galerista, não vender essas obras por quê? Paixão. E você é fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco. Mererrião. Eu sou inocente. Tá aí, muito bem. A exposição A Letra que Faz o Mundo Fica até o dia 31 de março No Museu de Arte Moderna da Bahia. Anota na agenda. Gosta de música? Quer escolher uma pra tocar na Educador FM? Então é só twittar e participar. Tweeta que a gente toca. E a nossa quarentona preferida chega em 2019 com novidades. Tweeta que eu toco aqui na minha companhia, coordenadora da rádio, a Daniela, que ajudou a pensar esse projeto junto com toda a equipe. Dani, como nasceu esse programa e como é que ele vem funcionando aí? É, a Educadora, desde o ano passado, a gente vem pensando estratégias, né? Pra mobilizar os ouvintes e também porque a gente quer trazer conteúdos novos pra dentro da rádio. E o Twitter que eu toco era essa ideia, né? A ideia de que a gente pudesse interagir com o ouvinte. E também tem muito formador de opinião lá dentro do Twitter. E foi assim que surgiu essa ideia. E o nome é bem bacana, né? Porque é sonoro, né? Então, Twitter que eu toco. Aí a gente brincou, pensou que isso podia ser um conteúdo logo após o especial das seis, a galera mandando a mensagenzinha pra gente. É um trabalho grande, extenso. Por quê? Porque envolve tanto a equipe da web quanto a equipe da rádio. E a gente tem casos interessantíssimos. Porque a gente já tem música tocando na programação indicada pelo nosso ouvinte. Na cama com Manoela, se eu não me engano esse é o título da música, foi uma indicação do ouvinte nosso. Quer dizer, é uma troca mesmo. É muito legal. A casa ao redor é reflete em quem sou. Soma de um gole o derradeiro final. Choveiro relógio é tudo banal. A gente começou o ano de 2019 aqui com essa novidade do Twitter que eu toco. Foi 2 de janeiro. Então, foi uma movimentação legal pra rádio, pra educadora nas redes sociais. E a gente sentiu uma participação muito legal desde o início do público, da educadora. Bom, eu que não sou boba nem nada, já vou fazer aqui meu pedido pelo Instagram. Em destaques tem o Twitter que eu toco, a primeira coisa que aparece. Então, já posso escrever aqui no direct mesmo. E vou pedir a música da Lued Luna, Banho de Folha. E a Santa Java é uma das bandas que está fazendo parte do projeto do Ita que eu toco. Meninos, como é que foi receber a notícia que estava fazendo parte da playlist da Rádio Educadora? Foi maravilhoso. Foi uma experiência única. Foi até um susto pra gente. Recebi de uma amiga o WhatsApp, né? O vídeo, olha o que está tocando na educadora, no programa do Twitter que eu toco. E quando a gente olhou, falou, caramba, nossa música. Então, pera aí. E aí sintonizei na hora também, estava próximo de um rádio, mandei para os meninos. E foi sensacional. Pô, quando a gente viu que estava na educadora, eu falei, velho, é o reconhecimento de música que a gente acha que é gostosa, que bate no coração, que mostra o sentimento. E está tocando na educadora, cara. E foi um negócio fora do sério. Foi fora do sério. Eu fiquei muito feliz. E que música é essa que foi parar na Rádio Educadora e que as pessoas lá minimamente twittaram e pediram para que fosse tocada? Escapas Livre. Toca um pouquinho pra gente, então. De segunda a sexta, depois do especial das seis, a partir das seis e meia, mais ou menos, twitta que eu toco. Mande a sua música pra gente na hashtag twitta que eu toco em todas as redes sociais ou então no nosso Twitter. Da música, agora a gente vai se saborear a outros sentidos. A gente vai pra gastronomia. Todo mundo lembra de um prato delicioso e cheio de amor, não é? A chefe André Nascimento passeia por memórias pra fazer pratos cheios de afeto. Sabe aqueles sabores que a gente guarda desde a infância, aqueles cheirinhos bons da comida sendo preparada pela mãe ou pela avó, o barulhinho das panelas que vêm da cozinha, sensações que despertam na gente lembranças boas, né? Esses ingredientes, as memórias, tem sido o tempero especial de muitos chefes no que chamamos de culinária afetiva. Chefe André Nascimento, a tua história com a culinária tem muito a ver com teus laços familiares, né? Quais foram essas influências? Então, eu passo pela influência justamente da minha mãe, do meu pai, a priori assim como degustadora, porque tudo acontecia na mesa, então essa é a memória que eu trago de afeto e eu tenho essa relação não só com as receitas novas que eu tenho no meu cardápio, como essas receitas antigas, que aí rolava na hora do almoço, junto com toda a família, é uma família grande, então assim, a mesa sempre com vários produtos e a memória que eu tenho justamente, assim, bem forte do meu pai, comprando os produtos do próprio, digamos, o cara que faz a criação da galinha caipira, dos ovos, o pescador que acabou de pescar ali, aqui na própria Baía de Todos os Santos, entregando ali, ou até mesmo os mariscos que vinham da ilha, que aí parava ali na Baiana, no Mercado Modelo, e recebia a farinha que vinha de Nazarese das Farias, a carne de fumeiro que vinha de Taperuá, então assim, é muita história dessa questão dos ingredientes. É esse paralelo que eu trago, dessa afetividade com o meu cardápio e a comida que não só do cardápio que eu ofereço, mas também para os eventos e ao receber em casa também. E você vai preparar pra gente um prato muito especial pra sua família, né? O bobote e o camarão. Então mostra aí como é esse preparo. Então, aqui tá os ingredientes, né? O leipim, esse não é de mapele, mas aqui próximo, o pimentão vermelho, pimentão amarelo, o tomate, o azeite, pimenta, a cebola, o coentro que já tá ali, cebolinha também, leite de coco, o dendê e o camarão aqui. Agora é a hora daquela... Ai, gente, esse cheiro tá muito bom, tá muito bom. Tá me lembrando, sabe o quê? As minhas férias de veraneio na ilha de Itaparica, quando minha mãe, ou meu pai, às vezes meu pai era melhor de cozinha do que minha mãe, né? É mesmo. Meu pai era muito bom. Tá me lembrando a comida, o tempero do meu pai. Vamos agora experimentar. E suas memórias, Andréia, desse bobó? Memórias do bobó. Rapaz, eu vou deliciar e vou voltar agora, nesse momento, vou voltar no tempo lá. Primeira vez que eu comi com o bobó foi antes de começar a falar com um ano e pouquinho. Perguntei pra minha mãe, até pra falar que hoje, quando é a primeira vez que eu comi bobó, com um ano e meio, mais ou menos, já com o pimenta. Eu vou agradecer aqui a memória do meu pai e a minha mãe, a Vinita. Ela sempre fala, você fala das receitas e não me dá os créditos, eu dou créditos assim. Obrigada, inclusive, por trazer toda essa... O detrás trazendo um pouco dessa herança de família. Depois eu atender, procure uma nega baiana hoje, que saiba mexer, que saiba mexer. A gente vai pra um rápido intervalo, só o tempo de você se hidratar, se alongar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis, diretamente aqui do MAFRO, Museu Afro Brasileiro, situado no Centro Histórico e que a gente recomenda muito a visita. E olha só, Lázaro Ramos e Tiago Gomes reuniram os atores do Bando Teatro Lodum para uma série de entrevistas. O projeto cresceu e virou um documentário. Roda aí! Lázaro era pra ser só um vídeo curto em homenagem aos 25 anos do Bando de Teatro Lodum. Como é que esse projeto se tornou em um longa documentário? Como tudo do Bando. O Bando sempre quando está em cena tem muita gente, são muitas pessoas envolvidas. A gente foi fazer um registro de uma leitura dramática e o depoimento dos atores se mostrou tão rico que a gente acabou fazendo um documentário, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que é um registro único de um momento importante da história do Teatro Baiano e que está entregue para as pessoas agora. A gente descobriu um acervo do Teatro Vila Velha incrível, riquíssimo de material das audições até espetáculos mais recentes do Bando e a gente foi construindo a partir daí. Como é que foi essa relação de se ver, de rever a sua história, de rever o lugar para onde você passou? É por isso que Tiago Gomes foi importante, porque se eu fosse dirigir esse filme sozinho, eu só ia chorar e o filme ia durar umas 12 horas. Tiago chegou justamente para ter um outro olhar, para a gente conseguir colocar o afeto e colocar o documento histórico também. Eu fico falando que é um filme que é feito com o coração, mas tem um registro de um momento muito específico da nossa história cultural. Apesar de ser um filme sobre o bando, ele fala um pouco do surgimento de um tipo de teatro e de um fortalecimento que está registrado aí. Eu, conhecendo o bando, descobrindo o bando e essa relação afetiva de Lázaro, que conhece a história do bando de forma tridimensional, porque fez parte e faz parte e acho que é isso que dá o resultado do filme que a gente vê também. O Bando Teatro Olodum foi uma construção, foi uma coisa que construiu todo mundo, né? A gente saiu do zero e foi construindo essa história todo mundo junto. Então, todo mundo foi crescendo junto, foi aprendendo junto, foi descobrindo junto. E foi questionando e foi entendendo o mundo e teve que refletir sobre as questões raciais, as questões da sociedade baiana, brasileira do mundo. Então, foram... Eu estive no bando 25 anos, então é um crescimento, né? É uma maturidade que fizemos junto, junto com esse coletivo. Branco tinha fumo que negro queria, negro tinha negro que branco queria. Querer e poder são irmãos deles mesmos e de mais ninguém, e de mais ninguém. Eu estava lendo a entrevista de Lázaro no jornal ontem e ele falava uma coisa que é séria, que é importante. Assim, é o grupo de teatro negro mais longevo da América Latina. Então, é preciso que isso seja mais reconhecido, é preciso que tenha mais coisas sobre isso. mais filmes, mais livros, tem muitos já, mas é preciso mais, porque é preciso uma reflexão sobre essa durabilidade e essa necessidade de continuidade. Teve algum momento, algum fato específico que você relembrou durante a feitura do documentário que te emocionou em especial? Ah, o meu primeiro dia no bando, quando eu fui fazer teste para o bando. Acho que é um dia inesquecível para todo mundo que faz parte desse grupo, você ser testado para entrar lá. Eu lembro da roupa que eu estava usando, eu lembro da cara das pessoas quando eu entrei na sala, eu lembro dos primeiros testes e do nervosismo. Esse é um sentimento que vai ficar para sempre na minha vida, porque é o primeiro momento que eu precisei provar para alguém que eu merecia estar no teatro, que eu era apaixonado por teatro. E isso fica para sempre. Sabe quando eu tiver assim, 80 anos, se eu viver até lá, eu vou lembrar desse dia. E o filme é feito justamente para isso, para declarar o meu amor e a minha gratidão ao bando. Se eu sou ator hoje, e se eu sou esse tipo de ator, é porque eu tive essa formação e a oportunidade de estar com o bando. Vida longa ao bando Teatro Alodum. Esse grupo de teatro com certeza é essencial na história do teatro baiano brasileiro. Beijo para vocês. E agora vamos viajar pela sonoridade de Josiara, outra baiana retada. Mansa Fúria, novo trabalho de Josiara, que propõe um diálogo do violão percussivo, acústico, com elementos eletrônicos. Josiara, esse nome já é meio contraditório, né? Como é que pode ser Mansa e pode ser Fúria? Pois é, o que eu me sinto, minha personalidade é assim, eu sou uma pessoa tranquila, mas eu, quando eu digo as coisas, eu digo com muita força, meu canto, eu canto forte. Minha personalidade, ela já passeia por esse nome todo. Só que Mansa Fúria também vem dessa minha comparação do meu dia a dia, com esse meu olhar, com as ondas do mar. Eu que sou de Juazeiro, né, do sertão, ribeirinha, mas quando eu vi o mar me apaixonei e essa observação do meu cotidiano morando aqui, que eu venho com essa coisa da onda. Uma hora a maré está mansa, outra hora está pegando ali na balustrada. Então, me identifiquei bastante com as águas, me identifico. E é uma homenagem também a essa minha apreciação pela Bahia e todos os santos. Eu comecei a tocar violão muito novinha, né, a amiga de minha mãe que fazia bazinho, que me ensinou a tocar o repertório dela. Foi assim que começou. Mas essa influência da cidade foi quando eu saí, sabe, assim, tipo, quando eu vim pra Salvador, quando eu olhei pra minha casa e ia passar as férias e a saudade, a lembrança da infância, que é a minha influência, sabe? O que eu vivi lá do zero ano aos meus 15 anos. Toda essa... Isso tá comigo até hoje, o sotaque, o jeito que minha avó fala. Então, são as minhas lembranças. Quando em Salvador, que isso foi se realçando e se costurando com o litoral também, né? Por isso que é tudo muito... É caminho, é a correnteza do rio ali, né? E o São Francisco ali desaguando no mar. E nesse disco tem 12 composições, né? São músicas autorais que passeiam aí pelo samba do Reconcavo, com outras influências, a chula. O que é que a gente encontra aqui? É um disco que ele foi sendo guiado pelo violão, né? Como você mesmo disse, o violão, ele é muito presente, ele é o regente de tudo. Quando eu convidei Junix, que é o produtor musical pra compor toda essa estrutura, falei pra ele, ó Junix, eu tenho aqui o arranjo da voz do violão, então segue aí. E ele, muito genial, fez esses elementos se conversarem, né? Ele conta toda essa minha trajetória, né? Juazeiro, Salvador, hoje São Paulo, que eu tô morando lá, né? Então é todo esse caminho e esse caminho que sempre, enfim, tem de sempre a se expandir. O que é que você percebe de diferente do primeiro pra agora? O que é que você traz de novo como essa Josiara deste trabalho do Mansa Fúria? Ah, amadurecimento mesmo, em questões de ser mulher principalmente, sabe? De assumir que eu sou compositora, que eu sou violonista, que eu posso decidir o que eu quero pro meu trabalho, sabe? Então essa maturidade, essa visão ampliada do que é essa construção da vida, e daí me fez me sentir mais segura pra assumir esse meu lado do Mansa Fúria, essa dualidade interna que eu quero colocar pra fora, sabe? É a raiz, é a minha história, é um disco autobiográfico, né? Fala de muitos dos meus sentimentos, mas também ele pode falar de tudo, do mundo, sabe? Então vamos cantar mais? Vamos embora! Mansa Fúria Carambola Vem bola Manga rosa Um do até o dente em voltar Seriguela Eu e ela Na calma do maracujá Gene papo Quem tem papo acha romã Quem tem boca acha o bacana O Satarópolis de hoje se despede com homenagem especial A líder religiosa Macota Valdina, que nos deixou no dia 19 de março Ela perpetuou ensinamentos importantes sobre a diversidade cultural, a luta contra o racismo, a intolerância religiosa e a valorização da cultura afro-brasileira O racismo é uma questão que não é só do negro É de toda a sociedade onde existe o racismo Então todo ser humano dentro de uma sociedade tem que se envolver com isso E cada um que pegue o seu raio de sol e brilhe o mais intensamente que possa brilhar Porque todo ser humano nasce com seu raio de sol Não deixe perder nunca aquele raio de sol que lhe foi dado Brilhe, brilhe intensamente e seja no mundo, sempre Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada folha Soar unir Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada folha A alma de cada folha O ar Gol A alma de cada folha Vem salvar as folhas Amém.